E agora um pontão. Aconteceu agora mesmo um acidente de trânsito entre um carro e uma moto no centro de Canelinha. A colisão foi em frente à igreja matriz e o motociclista ficou ferido. Bombeiros de Tijucas estão se deslocando neste exato momento para fazer o atendimento. Segundo informações preliminares, a vítima sofreu uma fratura de membro inferior. Daqui a pouco nós trazemos esta informação completa para você internauta.